Olá, o Money Report conversou hoje com Leisa Oliveira, CEO da Mais Idiomas, rede de escolas de inglês com mais de 70 franquias espalhadas pelo Brasil. Leisa, obrigado pela visita. Nada, ótimo estar aqui, estar aqui com você, então é uma oportunidade muito boa. Obrigada a vocês. Leisa, para quem não conhece sua trajetória como empreendedora, você era costureira e hoje é dona de uma rede que fatura mais de 70 milhões por ano. Como é que foi essa trajetória empresarial de sucesso? Olha, eu sempre vi a minha mãe, desde cedo, trabalhar muito. A minha mãe, ela trabalhava como costureira, então meu pai faleceu muito cedo, então assim, como ela era dona de casa, era o que sabia fazer. Então ela trabalhava cedo e tarde, levava muitas vezes trabalho para casa. Então eu vi, cresci vendo a minha mãe costurar e ela ensinava para a gente. Nós somos em nove, pensa, a família é grande e a minha mãe sempre compartilhou o que nós aprendêssemos. E sobrava muita coisa ali e um dia eu falei, mãe, o que dá para fazer com isso aqui? E comecei. Aí eu fiz meus primeiros lingeries, vamos dizer assim, e levei ao colégio. E aquilo foi excelente porque eram 13, eu vim de os 13. Achei aquilo fantástico. Para mim era um mega super dinheiro, vamos dizer assim. E aquilo realmente me chamou a atenção e eu quis fazer uma coisa, já fui, já mandei fazer a etiqueta para o meu irmão que mexia. Eu falei, cara, monta uma etiqueta para mim. E eu batia de porta em porta ali dos vizinhos. Então assim, foi uma experiência muito boa para uma adolescente, vamos dizer assim. E aquilo me ensinou muito. Eu falo que até hoje, eu falo que o cliente você não pode ficar sentado, você tem que ir atrás dele. E coisas que eu já fazia lá atrás. Então comecei, aí eu falo que eu abri minha primeira fábrica. E, pá, maior dificuldade para eu comprar uma primeira máquina, aquela coisa toda. Mas foi excelente, foi assim um aprendizado. E lógico que eu queria fazer, eu gostava muito. As minhas irmãs, elas são professoras e a gente se espelha muito na família, aquela coisa toda. E eu queria ir para essa parte de pedagogia, letras, mas eu adorava matemática. Aí eu passei matemática no vestibular, aos 17 anos, e comecei a fazer a faculdade. Aí já começou a dificultar um pouco. E quando a gente chega aos 18, aquela coisa, cobrança da família, que você precisa arrumar um trabalho. Carteira assinada, aquela coisa toda. E aí eu tive que parar um pouquinho e foi aí que eu entrei no idiomas. Comecei a trabalhar numa empresa de idiomas e isso me motivou demais. Gostei demais daquilo. Trabalhei na recepção, comecei na recepção. E essa começou a minha história, vamos dizer assim, de costureira, a parte onde como eu entrei aí na parte de idiomas. E como é que foi essa trajetória de trabalhar numa escola de idiomas para ter a sua própria rede de escolas? Eu comecei na recepção da escola e é muito interessante que eles davam o curso. Você podia fazer o curso de inglês, era uma das coisas que me motivou também a permanecer ali. Continuei fazendo a faculdade, como eu te disse. A minha intenção era ser professora mais para frente. Mas assim, me chamou muita atenção aquela coisa de ganhar também um curso de inglês, ter oportunidade de fazer um curso de inglês. E da recepção, é que eu falo assim, é a vitrine, né? Então você vê tudo, você vê a parte pedagógica, como que é os professores, os alunos, como que aquele aluno que elogia, aquele aluno que se identifica ou que não. Tinha um departamento comercial também, aquilo era muito interessante a forma que eles trabalhavam. Então tudo me encantava naquele trabalho, no formato que aquela empresa tinha. E era uma empresa que estava vindo, era da Argentina e tinha alguns franqueados aqui no Brasil. E estava trazendo esse formato diferente de inglês dinâmico, que não existia aqui no Brasil. E olha que eu morava em Maringá, uma cidade bem pequena, né? E aquilo já estava chamando a atenção, até numa cidade pequena, muito tradicional, vamos dizer assim, com escolas tradicionais. E aquele formato me chamou a atenção, em termos de departamento e tudo mais. E de lá eu também quis, eu trabalhava na recepção, aí eu parei de fazer a faculdade para trabalhar no departamento comercial deles e aprender um pouquinho. Aí eu trabalhava um pouco na recepção e no departamento comercial também. Então assim, aí começou a saga, vamos dizer assim. E qual foi o diferencial desse modelo que te chamou a atenção e você, digamos, levou, te levou a fundar mais? A forma que eles trabalhavam com a equipe. É um trabalho assim que tinha diariamente uma reunião e eles chamavam a galera toda ali, daquela empresa, e cantavam, ou brincavam, ou mostravam, sabe, uma parte de um filme, uma música, e sentavam depois e perguntavam como foi o dia, como foi isso. Aquilo assim, eram coisas que eu não via. Então hoje a gente trabalha muito isso, hoje as empresas, hoje tem até cursos de emocionar algumas coisas dentro, mas eu estou falando de coisas há 20 e poucos anos atrás. E muito nova também, e eles davam oportunidade de crescimento. E essa oportunidade de crescimento, quando você atingia determinadas metas, dentro do, dependendo do departamento que você estava, você poderia ir para uma franquia deles. E você pensa, né, eu tinha 18 para 19 anos, e aquela oportunidade de você sair de uma cidade pequena, gerenciar ou estar em uma cidade maior, é o sonho de qualquer jovem, né? E aquilo também me encantou muito. Então, assim, o que mais me encantou foi esse formato de crescimento e trabalho com a equipe deles. Em termos de método pedagógico, pensando no aluno, o foco é na conversação, na escrita? Conversação. O dinamismo do curso é um curso de 18 meses, e esse dinamismo faz que, desde as primeiras aulas, o aluno já tenha conversação. Aí você pergunta assim, mas como que ele vai conversar se ele não sabe, né? O professor faz com que ele tenha essa liberdade de... Fala errado, mas fale. Sabe aquela coisa que a gente aprende em colégio, muitas vezes? Então, assim, essa liberdade de não corrigir nas primeiras aulas, tipo, você falou uma palavra errada e o professor vem e te corrige. Você já fica meio assim, poxa, será que eu vou falar a segunda coisa? Ou tem um amigo em sala que fala melhor, aquele que fala menos já fica inibido. E o formato também é de, no máximo, seis alunos. Então, isso faz também com que essa quantidade de pessoas faz a diferença, porque aquele aluno tímido tem possibilidades maiores, né? De perguntar, de tirar as suas dúvidas. E ela é focada desde o início na conversação. Lógico, a gramática é muito importante, né? Então, ela acompanha. Em termos de público-alvo, vocês procuram o quê? Mais jovens ou pessoas adultas que já entraram no mercado de trabalho? Olha, nosso público maior é o público adulto. A gente também tem o curso Teams, que é... Mas já é um formato diferente. São quatro anos, mas, assim, esse dinamismo é para o público adulto. E a faixa etária maior ali está dentro dos 20 aos 35 anos. Esse é o maior público que a gente tem. É, em termos de faixa de preço, é voltado, é, digamos, entre aspas, um pouco mais popular? Tenta ser mais acessível? Sim, totalmente acessível. Desde do mensal até o material didático. Então, assim, é realmente um curso que... É de A a Z que eu falo. Não é a... E nós damos um curso VIP, pode-se dizer, porque são poucas pessoas por sala. Quem marca a aula é o aluno, na hora que for mais interessante para ele. Então, a flexibilidade de horário... Se você perdeu uma aula, você pode ligar e já marcar no mesmo dia, dentro daquela planilha, se tiver aquela aula para você. Então, você não tem aquela coisa de perder uma aula e a turma foi. Então, você tem... Perdeu, você vai marcar de novo e vai fazer a tua aula. Pode ser que só você tenha marcado naquele horário. Então, só você será atendido pelo professor. E, hoje, o nosso curso é extremamente acessível dentro de tudo isso que nós... É, colocamos para o nosso aluno diferencial, né? E como é que você vê a questão do ensino à distância, que tem sido cada vez mais investido por essas redes de idiomas? Sim, hoje eu falo que o EAD é uma realidade. Então, a gente falava tendência, né? Mas essa realidade está aí. E hoje existe a necessidade, sim, de você ter um acompanhamento ao aluno. Porque o dia a dia, a correria do dia a dia, ele pode ter perdido uma aula naquela semana ou não deu, uma semana complicada, ele pode fazer a sua aula pelo nosso aplicativo e já vai ter nota. Então, não é aquela coisa, ele fez só exercício ou ele só fez contato. Não, é aula mesmo. Então, vai valer para ele, vai virar nota, aí ele vai dar sequência ao curso. Agora, apesar disso, vocês não pensam, por exemplo, em fazer cursos a 100% à distância. A questão presencial é ainda indispensável, na sua opinião? Eu acho. Eu acho que o professor é indispensável. O EAD, qualquer ensino à distância, a disciplina tem que ser muito maior. E o foco. Eu acho que a partir do momento que você está fazendo alguma coisa e alguma coisa te tira do foco, é um telefone, ou você está na sua casa, é a família, é alguma coisa que pode te tirar do foco a qualquer momento. Dentro de uma sala de aula, o professor vai te prender totalmente. E aquela coisa, a tua dúvida, ele já vai entender qual é a tua dúvida. Só da forma que você está falando, a tua pronúncia, ou até mesmo como você reagiu ali dentro da sala ou participou. Então, assim, a necessidade de um professor para a educação, ela é extremamente importante. Mesmo que hoje você pode falar assim, a EAD tem professor, mas ele está online também. E você, a qualquer momento, pode deixar rodando ali, vamos dizer, e sair. Ou simplesmente estar no celular aqui, estar olhando aqui, mas você está olhando a tua rede social ou qualquer coisa. Então, eu acho que o presencial ainda é uma coisa que é extremamente necessária. O EAD, ou qualquer ferramenta da tecnologia, como eu disse, é uma ferramenta fantástica e que pode adicionar, sim, a qualquer ensino. E pensando no mercado no geral, você vê um aumento de procura muito grande por cursos de inglês no Brasil? Olha, é incrível, né? O Brasil é o país que mais tem escola de inglês e o que menos fala inglês no mundo, né? Até os nossos vizinhos aí da América Latina falam mais que nós. E eu acho que sim. É uma tendência porque acho que as pessoas estão mais preocupadas. Hoje, o inglês não é... Eu falo assim, quem não tem inglês não é nem uma segunda língua, é uma necessidade. E você vê que muitas atividades hoje procuram ali profissionais que tenham pelo menos uma base do inglês. A quantidade de escolas bilínguas que estão se tornando bilínguas. Então, as nossas crianças já estão vindo desde novinho, tendo esse acesso ao idioma inglês. Então, eu acho que o futuro do Brasil vai ser bem interessante aí, como vamos ter muito mais falando inglês e é aquela coisa, não adianta só ver de criança, né? Você tem que constantemente estar em contato com o idioma. Então, sim, tem um largo crescimento aí, eu acredito, ainda na atividade. Vocês têm uma perspectiva, uma meta de franquias abertas até o fim de 2019? Olha, Pedro, eu trabalho, assim, com uma meta comparada a qualquer rede bem baixa, né? Até porque eu quero dar todo o suporte ao meu franqueado, o existente ou o novo franqueado. Então, a minha meta do ano são, no máximo, 10 franquias e o ano retrasado eu parei de franquear. Eu fiquei um ano sem franquear para fazer toda essa mudança de livros e o EAD que eu estava implantando. Então, assim, a minha meta são 10 no ano de 2019. Vamos trabalhar para isso. Fazer as coisas com cuidado, sem dar um passo maior do que a pele. Justamente, para eu poder ter atenção, né? E os meus consultores ter essa possibilidade, realmente, de estar com o meu franqueado, né? Não simplesmente ele abrir e ser só aquela coisa de treinamento. Então, ele tem que estar. Nós temos que estar com ele em contato constante, principalmente na abertura dele, né? Nesse primeiro ano é uma coisa muito... É um aprendizado para ele, né? Ele é uma coisa nova que ele está entrando. Então, a gente precisa ter todo esse apoio a ele. Então, por isso que a minha meta é pequena, vamos dizer assim, comparada a muitas franquias por aí. E pensando na questão tecnológica, que hoje tem cada vez mais peso no ensino, para além do ponto do ensino à distância, quais mudanças você vê em sala de aula na relação professor e aluno, no próprio ensino de inglês com essas novas tecnologias? Nossa, essas ferramentas são maravilhosas. Hoje, dentro das minhas salas, eu já trabalho com lousa eletrônica. Então, assim, ele pode estar falando de um tema ou qualquer coisa, poxa, está no acesso super rápido e você vai mostrar realmente o momento. Então, você pode estar dentro de uma sala mostrando o que aconteceu uma hora atrás ou dez minutos atrás. Entendeu? Então, assim, fora que hoje está se montando muito os makers, né? Que está voltando, está agregando a tecnologia com a prática. Isso é fantástico, porque você usa o manual, você faz com que a pessoa tenha aquele trabalho de recortar, de fazer, e junto com a tecnologia. Então, isso vai ser uma coisa muito legal dentro de sala de aulas para que motive. E isso para qualquer idade. Não é só para infantil, não. Acho que qualquer idade aí vai vir com essa tecnologia agregada a prática que hoje os adolescentes e crianças estão perdendo um pouquinho, né? Estão muito em celular. Então, está vindo aí coisas novas que eu acho que vai agregar muito às aulas. E a gente já está trabalhando. Então, assim, a gente tem salas temáticas que são formato de cozinha, formato de loja, para tirar aquele ambiente de sala de aula só. E para trazer o aluno realmente para dentro da sala. Para não só ficar no ambiente da tecnologia, não só no EAD, mas sim ele gostar também. Poxa, vou lá para a escola, que lá também é legal. Então, a gente quer agregar, mas é muito importante, sim. A tecnologia, ela vem aí como uma grande ferramenta, sim. E para completar, como é que para o futuro, digamos, pensando à frente, você imagina o ensino de inglês? Olha, eu acho que tem muito aí para a gente mudar. O ensino de inglês não é um professor em um quadro, né? Acho que nenhum ensino é só isso. E eu espero muito mais que as pessoas realmente aprendam em um curto prazo, num país que nós estamos realmente, que essa necessidade seja bem entendida. E eu falo assim, a Minds trabalha para isso. Hoje, nós estamos aí com 73 unidades. E a gente, dentro de franquia, é uma das escolas que mais certifica. Isso, para mim, é tremendamente feliz saber que não é uma franquia grande, que tem franquias aí, que tem mil unidades, mas que hoje, dentro de percentual, é a que mais certifica. Então, assim, esse trabalho com o aluno, de tentar trazer ele sempre, de não deixar ele perder aquele time, aquele desmotiva, então, isso é muito importante. Então, assim, é uma das coisas, assim, pode ser utopia, mas eu acho que... Acredito muito nisso, trabalhando, sabe, o lado humano também, com o nosso aluno, isso é muito importante. Leisa, muito obrigado pela visita. A gente vai ficando por aqui. Eu que agradeço, Pedro. Muito obrigada.